Atrás, só caçando puta Mochilando as castas Radinho na cintura Bones e bandas E ó A chave Ah Oi rapaz, mata o cara lá A gente vai viver Nossa, eu levei só uma aqui também . 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 Eu tô errando, eu tiro logo, rapaz. Olha aí, rapaz, vai daí. Aí, o cara ali, é o...